Olá, eu vos cumprimento na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um amanhã, na presença de Deus, começando a nossa oração diária, a oração da manhã, o nosso alimento espiritual. Eu estou aqui reformando, ou melhor, mudando o ambiente, mas daí podem observar a bagunça que está acontecendo aqui, essa mistura de livros, de bíblias. Isso é devido ao fato da minha filha ter mudado para cá e nós estamos alterando o nosso escritório, o nosso local de gravação, estou mudando de sala, mas tudo vai ficar normalizado, é claro. E aproveito a oportunidade para pedir a vocês que olhem por nós, olhem pela minha família, especialmente pela minha filha, para que Deus possa manifestar a sua graça, a sua misericórdia e a sua paz. Porque é assim, a oração é recíproca. Eu oro por vocês, vocês oram por nós e assim todos nós seremos abençoados. Então, nesse instante, eu gostaria que vocês, como de costume, como sempre, erguessem as suas mãos em direção aos céus, em forma de palmas, assim. Isso é um gesto de receber. E nós estaremos ministrando na vida de cada um de vocês, como diz o apóstolo Paulo, Oração é o alimento da alma. Fechamos os nossos olhos e vamos nos conectar com o trono de Deus. Bendito e celestial Deus, estamos aqui, mais uma vez, na Tua presença. E te peço, ó bondoso e excelso soberano, que nos abençoe neste dia. Senhor, abençoe aqueles cujos lares estão em conflitos, aqueles que estão, ó Deus, desanimados da vida, que eles possam, ó Deus, reerguer os seus pensamentos, os seus projetos, ó Pai, os seus sonhos e possa Deus outra vez se alimentar da Tua palavra, Senhor, recebendo de Tuas mãos a plena e constante assistência. Abençoe aqueles que estão em viagem, meu Deus, livros de todos os perigos no caminho. Evita qualquer tipo de acidente, Pai Celeste, e aqueles que estão em seus lares, nos seus afazeres domésticos. Eu também peço, Senhor, por eles. Ó Deus, uma bênção especial, para que eles não sofram nenhum mal, nenhum acidente, ó Deus, e que eles possam desenvolver as suas atividades na devida paz, no conforto dos seus lares. Senhor, de igual modo, aqueles que estão nos hospitais, ó Deus, de imensa misericórdia, toca com as Tuas mãos aradoras, para que eles possam recuperar, Senhor, radicalmente. E, através disso, o Teu nome seja glorificado. Meu Deus e Senhor, abençoa a Tua igreja, ao Teu povo, Senhor, livrando, ó Pai, das perseguições, livrando dos males, ó Senhor, neutraliza a ação das trevas, Senhor, desfaz as armadilhas do inimigo, ó Senhor, e nos dá força, e nos dá segurança, e nos dá paz, para que possamos sempre caminhar em direção a Ti. Nós te pedimos, Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor possa vos abençoar. E não esqueça de fazer o seu pedido de oração. Registra aí nos comentários o que você necessita. Seja mais específico. Diga para quê? Qual o objetivo que nós iremos orar por você? Declare aquilo que você precisa, aquilo que você quer, para que nós possamos fazer uma oração específica por sua causa. E assim nós estaremos sempre em contato. É sempre uma imensa alegria estar com vocês. Que o Senhor vos abençoe rica e poderosamente. Amém? Amém?